E daí galerinha, beleza? Brazuca New York aqui pra você. Hoje a gente vai estar fazendo um lanchinho da noite, um lanchinho especial. Você vai utilizar aí dois produtos. O primeiro, core cheese, certo? A gente vai usar 226 gramas, na verdade, de core cheese, ou 8 onças. E a gente vai usar um copo, certo? De abacaxi. Excelente abacaxi. A gente vai usar aí no lanchinho aí, na verdade, no lanchinho da noite, quando você está desesperado pra fazer aquela boquinha que está com fome, você vai estar podendo usar isso aí. Então eu vou setear a minha balança aqui, eu liguei a balança, já com o peso quer dizer que ela vai mostrar zero. Vou colocar em onça, vou colocar 8 onças, certo? E vou lhe mostrar aqui o nosso lanchinho. A core cheese é excelente, hein? Se você não conhece esse produto, recomendo você dar uma buscadinha aí no Google. Porque ele tem aqui um valor nutricional muito bom. 16 gramas de proteína. Lembra do rótulo que a gente falou no outro vídeo? Então, excelente. Então, core cheese, e a gente vai comer aqui, na verdade, um abacaxi. Ótimo também. A gente vai fazer aí um copo somente de abacaxi. Vou abrir aqui meu abacaxi. Se você não tiver, é lógico que esse aqui está em lata, mas você pode comprar abacaxi aí, aquele que vem, o abacaxi inteiro, a fruta, né? Na verdade. Deixa eu só tirar alguns aqui pra não fazer uma meleca. Porque se não, a gente já vai fazer uma caca aqui na cozinha. Aí, uma água. E aí, vamos colocar aqui alguns slides. Está aqui. Eu vou cortar um pouco esse meu abacaxi. Aí. E aí. Vou misturar. E está pronto o meu lanchinho da noite. Quando você estiver naquele desespero, com vontade de comer na frente da televisão, assistindo Faustão no domingo, por exemplo, que é o dia do lixo, você aí, em vez de jogar a sua dieta pelo lixo, você pode muito bem fazer um lanchinho da noite. Certo? Fica muito bom. Um abraço. Se você gostou, tem o que falar de novo? Clica no joinha. Gostou ainda mais? Não conhece o canal? Clica no subscribe aí pra conhecer. Bacana. Um abraço. E até mais. E aí. Abertura